À sua terra natal, visitar a sua padroeira, e a pia batismal. Mas que quadra tão enfinda, eu sei que tu queres cantar, Ver a igreja tão linda, onde aprenderão a rezar. Muita coisa lá tiveram que aprender, na igreja do Santo Jesus. Até lá aprenderam a fazer, o lindo sinal da cruz. A vocês eu digo a rir, Para manter o teu ritual, Porque eu mesmo aqui, aprendi a fazer esse sinal. Por isso eu vou fazendo o que posso, No andar da cantoria, Também lá aprendeste um Pai Nosso, E também a Ave Maria. Aprendi o necessário, Seja noite, seja dia, Aprendi a rezar o Rosário, Para a Virgem Maria. Na função que aqui exerço, Não vou ir ao teu contrário, Não vou ir ao teu contrário, Deves ter aprendido o terço, Muito antes do Rosário. Eu isto te compreendei, Como a tua mãe tem fim da, Marício te faz-me dizer, Se esta santa não é linda. Não queria brincar ainda, Nem te queria deixar-me, Olha que ela é bem linda, É mais linda, É mais linda do que tu. É verdade, Tem graça infinda, É uma flor de um jardim, Eu bem sei que ela é mais linda, Tu és baby, Bola-me. Na cantiga que fizeste, Foi linda ao meu agrado, Mas ainda não nos disseste, Se nessa igreja foste batizado, Nesta igreja do coração, Sabes que nela fui batizado, Foste batizado, Foste crismado, Foste batizado, Foste crismado, Foste batizado, Que hoje, Que hoje sabem quem é que esteja, Diz-me se também foste casado, Oliverio, Oliverio, Nessa igreja, Mas para ti, O povo beija, Dizzer-te isto, Dizzer-te isto eu não queria, Não fui casal, Lutas de igreja, que ela era de Francia Que de Santa Bárbara sempre te socorras Vou seguir-me ao rúbido critério Oliverio, um dia que voas Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Vai se vir o Oliverio Vê pra casem murdoarie ao ladrú du cemitério Essa não foi ao meu agrado Nem de quem estava à nossa beira Sem que assim vais ter-se pau Sem te despedires da tua padroeira Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Teus olhos me despenço Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Porque se assim procederes és um homem de boca bem Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Diz-me se queres vir aqui antes de ir ao cemitério Quando chegar o meu dia Escuta bem ao Oliveiro Levem-me à igreja que é minha freguesia Antes de eu ir ao seminário Ninguém vai para o céu pelas rédeas Como tu estás a pensar Porque esta vida são comédias Que estamos a representar São só dois dias de férias Que desde o céu está a dar Quando eu brilho eu sei que brilhas Numa noite de alegria Ao brilhar fases maravilhas Nessa tua freguesia Mesmo basta ter assistidas Muito cedo na calcolia